A inauguração de uma fábrica de painéis solares em Sorocaba abre 400 empregos diretos e mais centenas de oportunidades indiretas. Um alívio para quem estava desempregado. E Sorocaba foi escolhida por ser um polo industrial e ter mão de obra disponível. O governador Geraldo Alckmin esteve hoje na fábrica. Aproveitar o potencial do sol para a geração de energia foi o motivo que trouxe o governador Geraldo Alckmin a Sorocaba. Ele participou da inauguração da maior fábrica de painéis solares do país, unidade de uma multinacional canadense que é líder mundial nesse setor. Com a instalação da indústria foram criados 400 novos empregos em Sorocaba. A capacidade é de produzir até 1 milhão de painéis solares como este aqui por ano. Eles podem ser instalados nos telhados de casas, comércio e indústrias para aproveitar o calor do sol e gerar energia. O retorno de um investimento para um usuário doméstico, que antes era de 5 anos, hoje pode estar em torno de 3 anos. Então, ainda precisa se tornar mais competitivo, mas à medida que as tecnologias avançam e os processos de fabricação se tornam mais eficientes, esse custo se torna mais acessível ao consumidor. Investimento grande, geração de empregos diretos e indiretos, inovação tecnológica, energia renovável. Isso vai consolidando o desenvolvimento sustentável.